Violão Yamaha C45, qual a minha opinião sobre ele? Fala pessoal, eu sou o Matheus Borges, para quem não me conhece, e nesse vídeo eu trouxe um violão Yamaha de nylon, modelo C45. Esse é um violão excelente para quem está começando a tocar, é um violão muito dedicado pelos professores de violão clássicos, para não falar todos. Mas tem alguns pontos aí na minha análise técnica, na minha opinião, que é muito importante vocês saberem, que pode comprometer aí na sua opção de compra por esse tipo de violão. Como no vídeo que eu postei anteriormente sobre uma guitarra pacífica da Yamaha, eu não vou falar sobre preço de instrumento nessas análises aqui. Então, por isso, eu vou deixar aqui na descrição o link da loja que eu tenho a parceria da Groover, que lá você consegue consultar os preços atualizados. Não tem por que eu falar preço aqui nesse vídeo, porque eu estou gravando esse vídeo num dia, vou editar, vou postar esse vídeo em outro dia, talvez você vai estar assistindo esse vídeo daqui a anos. Então vai estar tudo desatualizado, então no site aqui da Groover você consegue ver esses valores atualizados. E outra coisa para lembrar, que eu falei também nesse vídeo da guitarra pacífica, eu não vou falar sobre todos os detalhes do instrumento, sobre madeira, sobre esse tipo de coisa, porque a minha intenção nesses vídeos de análise é dar a minha opinião sobre os pontos que eu acho mais importante compartilhar aqui com vocês sobre os instrumentos que eu tenho acesso aqui na oficina. E não ficar fazendo review de instrumentos, porque review você joga aí o modelo do instrumento aqui no YouTube e você vai ter um monte, um monte de gente falando aí as especificações do instrumento. Esse vídeo é para dar a minha opinião técnica sobre os instrumentos, sobre o que que na minha opinião eu acho importante você saber antes de comprar um instrumento desse aqui. O primeiro ponto sobre esse modelo C45, eu acho que o mais importante, que esse violão não tem tensor. Então você pode olhar aqui no bocal que ele não tem o acesso de tensor, aqui no Redstock também não tem acesso. E não adianta você tirar o nut, para quem assistiu o vídeo que eu fiz do CG, do modelo da EMA, da série CG, você tira o nut e você tem um tensor embaixo, escondido ali. Esse aqui não tem tensor mesmo, então não adianta você tirar o nut para ver se tem tensor. Outra questão é que a construção desse violão é feita de uma forma mais baseada aí nos violões clássicos. E esse tipo de violão clássico, assim, essa construção mais clássica, o que que eles fazem? O cavalete acaba sendo um cavalete mais grosso, mais alto e o braço, o posicionamento do braço é um pouco diferente. Isso fazendo com que as cordas fiquem muito altas nessa região aqui e você não consegue abaixar o rastilho suficiente para deixar as cordas mais baixinhas. Então para quem não gosta da corda muito alta, esse violão já não é uma opção. Não adianta você levar esse violão para o luthier e ficar lá falando na cabeça dele que tem que abaixar as cordas, colar na escala, porque não tem jeito, você tem que fazer, a menos que você faça esse processo mais estrutural. Como vocês podem ver, o rastilho desse aqui já está praticamente no limite e aqui as cordas estão bem altas ainda, então não tem muito o que fazer, é questão de estrutural mesmo, da construção. Não dá para fazer muita coisa aí de uma forma mais simples. As tarraxas desse violão são bem legais, é uma tarraxa bem simples, mas nunca tive problema, segura bem a afinação. Ele vai com rastilho de nut plástico, então uma opção aí para melhorar ainda mais esse instrumento é trocar por rastilho de nut ou grafitec ou rastilho de nut de osso. Eu sempre recomendo de osso, que dá para fazer sobre medida e fica muito bom, dá um resultado bem legal aí para o instrumento. Não só na durabilidade do material, mas também na sonoridade, principalmente na sonoridade. E falando de rastilho de nut de osso, se você quiser aprender a fazer rastilho de nut de osso, no link que está aqui na descrição tem o meu curso lá, Lutiria do Zero, que eu ensino você a fazer regulagem do instrumento desde o início aí, não precisa ter conhecimento nenhum, e também montar sua oficina e lá eu ensino a fazer rastilho de nut de osso também. Ou você pode comprar sua aula avulsa de rastilho de nut de osso, que também está aqui na descrição. Para quem perguntou se o meu curso ainda está disponível, sempre vai ficar disponível, é um curso online, então é só acessar o link que está aqui na descrição. Esse curso não vai sair do ar, vai estar sempre disponível, é só acessar lá. Bom, e agora partindo para os pontos estéticos desse instrumento, uma coisa que eu acho bem legal em instrumento, não só em violão, mas sim em todo tipo de instrumento, é o braço com acabamento fosco. Esse violão tem um braço com acabamento fosco, que na minha opinião eu gosto bastante porque não fica agarrando aqui a mão, um acabamento com verniz alto brilho, quando você soa a mão, sua mão fica agarrando aqui, então fica mais difícil de tocar. Com acabamento fosco, acetinado, a mão desliza melhor aqui por trás, então fica mais fácil para tocar, na minha opinião. Então ele vai com o acabamento fosco do braço e o corpo dele é tudo brilhante. Claro que com o tempo o braço vai começar a brilhar, porque você vai ficar esfregando a mão ali e vai pulindo o braço. Mas até isso acontecer leva um tempo e mesmo assim não fica igual o verniz brilhante, eu acho que o alto brilho aí garra bem mais a mão depois que você soa. E um outro detalhe aqui, que é mais questão estética mesmo, não interfere em nada, que eu não gosto desse violão, é que os frisos dele, esse detalhe aqui na borda do instrumento, é pintado. Eu acho isso meio irrelevante, assim, tipo, eu não acho que favoreceu a estética, na minha opinião, ainda mais porque sempre tem alguns detalhinhos, alguns defeitinhos, assim, nessa pintura desse acabamento, eu acho meio fake, assim, então eu prefiro, se for colocar friso, colocar um friso de verdade, colocar os bindings de verdade e não pintar, eu acho meio, sei lá, meio falso. Mas isso é só a minha opinião, não interfere em nada no funcionamento do violão. Ah, eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, mas essa série C não tem tensor, então não só esse C45, mas também o C40, C80, todos esses da série C não tem tensor. Só vai ter tensor a partir da série CG, igual nos vídeos que eu tenho aqui no canal, falando desse modelo de violão da Yamaha. Bom, espero que tenham curtido acompanhar esse vídeo, se curtiu deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí também sobre o que achou dessa minha análise, se tem sugestões também para próximas análises, quem sabe eu tenho acesso a esses instrumentos aqui, posso falar para vocês o meu ponto de vista sobre os pontos que mais se importam para mim ali no instrumento. E não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, arroba MTS Lutieria, e também para a Geração Z, aí seguir a gente lá também no TikTok, arroba MTS Lutieria, que eu sempre posto lá também. Essas análises também vão para lá de uma forma mais rápida, mais resumida, mas dá para você acompanhar lá também, se você não quiser ver os vídeos completos aí aqui no YouTube. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo. MTS Lutieria